Eu vou Selma, 15671 Atenção nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, próximo ao posto de saúde da Santa Terezinha, grandioso comício do 15, a candidata deputada estadual Selma Suleiman, número 15678, estará apresentando as suas propostas e conversando com a população. Presença do candidato a governador Nelson Tradi, presença da candidata senadora Simone Tebit e da vice-pastora Janete, presença ainda de muitas outras autoridades, entre elas, do nosso amigo Fauzi. Venha você também, traga a sua família, é a vitória do povo. Dia 5 de outubro, vote certo, vote Selma Suleiman, 15678. O meu voto é Selma!